O torcedor pelo menos por enquanto, tá animado. Léo Príncipe, Matheus Pereira no bate-rebate. Boa bola do Matheus lá na direita, Léo Príncipe vem pro cruzamento, o desvio! Gol do Corinthians! Um lá, outro cá, gol contra de Léo Ortiz! Ele tentou desviar, acabou jogando contra o seu próprio gol, zagueirão do Internacional! 21 minutos, dois minutinhos depois, ele marca contra! Um a um, tá tudo igual, Belete! É aquele cruzamento entre a linha que tá atacando e defendendo e o goleiro. Se o atacante não consegue concluir...